Onde assistir o jogo Havaí vs Vila Nova. Todos os detalhes, inclusive palpites, aqui no canal Mão na Taça. O Havaí e Vila Nova se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h30, gente, ó, horário de Brasília, na ressacada pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Olhem só esse jogo, como é que vai ser hoje. O Havaí vem de duas derrotas seguidas fora de casa, a virada de 2x1 sofrido para o Amazonas e o 2x0 para o Novo Horizonte Chino e quer voltar a vencer. Além disso, o Leão da Ilha está em uma sequência negativa de seis jogos sem vitórias. É a pior sequência da Série B do Brasileiro, hein? O Havaí tem que se orientar, né? Ir pra cima. O time de Santa Catarina aí. Pra tentar continuar vivo, né? O Havaí, na minha opinião, deveria já estar na Série A, né? Pelo tamanho do estado ali e tudo mais, né? Ainda na Série B, né? Puxa vida. Já o Vila vem de vitórias sobre o Amazonas nos acréscimos no último jogo. Mas o técnico Thiago Carvalho, que irá para o seu segundo jogo à frente da equipe, terá de buscar alternativas para a grande quantidade de desfalques. Apesar disso, o Vila, quinto colocado com 52 pontos, conta com a vitória nesta noite para se aproximar do G4. Então, como sempre, um jogão de bola, né? O Havaí nem se fala. Precisamos de muito ganhar esse jogo. Onde vai passar esse jogo? No Esporte TV e no Premiere, tá? Esses dois canais aí, canais pagos, tá? E pra quem vai apostar, eu sempre dou o palpite aqui, ó. Vamos lá. Considerando a forma atual e o fator casa, o Havaí tem uma leve vantagem. Então, meu palpite é vitória do Havaí, tá? Uma dica aí pra vocês. Até o próximo jogo e não esqueçam, tá? De se inscrever aqui no canal e deixar seu like. E ative o sininho ali pra receber as recomendações dos vídeos. Até mais, então. Tchau.